Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um novo template, o que eu preparei para vocês. E tem duas versões desse template, tem uma versão gratuita, vocês podem ir no link aqui embaixo, baixar e usar, e tem uma versão paga, que é mais completa, e eu vou mostrar aí os detalhes que tem dela. Esse é o template para estudar idiomas, eu já tinha feito um vídeo anteriormente mostrando como eu estava desenhando um template dentro do Notion para eu fazer o acompanhamento e até o planejamento de como estudar idiomas, que é um negócio que eu gosto muito de fazer, e atualmente eu estou estudando um idioma, eu estou estudando mandarim, então eu uso esse template aqui. Vou começar pela versão gratuita, que é o Lendash, e aqui você tem o cabeçalhozinho, que você provavelmente vai deletar quando você baixar, tem o espacinho para você pôr uma imagem, pode ser uma imagem motivacional, pode ser um GIF engraçadinho, alguma coisa bonitinha, alguma coisa relacionada ao idioma específico que você está estudando, e a ideia é que esse dashboard aqui seja o dashboard de um idioma, então você vai duplicando para usar para outros idiomas, se você estiver estudando mais de um ao mesmo tempo, ou quando você for estudar um outro diferente, você duplica e cria um novo dashboard para esse outro idioma diferente. Como sempre, eu gosto de colocar esse sumário aqui, com acesso às diferentes partes do template, porque se você for usar do celular, sempre gosto de pôr isso aqui, porque aí você pode ir para qualquer sessão, ele fica mais mobile-friendly. Então vamos lá, tem um sumário aqui, a gente vai passar por todas essas partes. Temos a primeira parte aqui, que é o porquê, então você vai botar aqui, você vai escrever o motivozinho de você estar estudando aquele idioma, aquela motivação, o negócio que quando você encarar os desafios, que vão aparecer inevitavelmente quando você estiver estudando um idioma, você lembra de qual era a sua motivação para estar estudando. E aí nos objetivos, você pode vir aqui e colocar objetivos, e ir dando enter e vai adicionar mais objetivos aí para você também. Na segunda coluna aqui, a gente tem o plano diário, esse aqui eu tinha mostrado no primeiro vídeo que eu fiz, aí eu coloquei em português e eu recomendo você mudar para o que você conseguir mudar, você já se sentir confortável de mudar, você muda para o idioma que você está estudando para ficar mais familiarizado com aquilo, ficar mais um pouco imerso no idioma mesmo. Então aqui ele está com um filtro automático para mostrar o dia específico, então hoje eu estou gravando esse vídeo de segunda-feira, então ele vai mostrar o quadrinho de segunda, amanhã vai mudar e ele vai mostrar o quadrinho de terça. Para você editar, você vai vir aqui, e eu gosto sempre de abrir, tem manhã, tarde e noite, eu abro esse botãozinho aqui porque ele me mostra só esse pedaço, e eu posso trabalhar só nele, focar nele, e depois eu volto para o dashboard completo. E a cada dia ele vai mudar e mostrar o que tem que ser feito naquele dia. Então eu botei uns exemplos aqui, só para não ficar vazio, você encontra já algum conteúdo para ver mais ou menos como funciona, e aí tem aqui o plano para amanhã, para tarde e para noite, e aí na terça-feira vai aparecer que terça e vai mudar o que é de manhã, o que é de tarde e o que é de noite. Embaixo dele tem a parte de hábitos, e está na ordem aqui, então você pode usar tranquilo, considerando o domingo, ou se você considerar a segunda, você pode usar isso também dessa forma, considera que o número 1 é segunda e vai seguindo em frente, não vai mudar nada, né? Então ele aqui, olha, se eu passar o mouse em cima, ele tem só os números, 1, 2, 3, então é na semana, dia 1, dia 2, dia 3, e por aí vai. E as mesmas categorias aqui, aqui é tipo o planejamento, e aqui é para você marcar o que é que você fez, então vamos dizer, segunda-feira eu fiz o estudo de flashcards, mas eu não fiz a leitura, então vai ficar vazio aqui, né? Dá para você fazer um contraste entre o planejado e o realmente executado. Para deixar o dashboard simples, sem ter que ficar gerando um monte de coisa o tempo todo, e porque eu queria que ele ficasse nessa visualização aqui, a atividade desse, a atividade na coluna e os dias na linha, o que eu faço no final da semana é deletar, e aí ele está vazio, pronto para a próxima semana, tá? E tem aqui as tarefas. Então, está no formato calendário, você pode ver que tem alguns aqui preenchidinhos, e aí você pode vir aqui e editar o nome deles, pode vir aqui no maizinho e adicionar tarefas do dia, então você vai estudar algum verbo específico, você vai estudar algum aspecto cultural, você vai adicionando as tarefas aqui. Outra forma de adicionar tarefas é você vir aqui nessa visualização de tarefas, que é uma tabelinha, então você consegue editar. Então, se você está vendo esse vídeo muito depois de fevereiro de 2023, essas datas aqui não vão aparecer mais aqui no calendário, porque ele vai ter passado aí para os meses seguintes, então ele vai meio que estar vazio. Então, você pode vir aqui na tabelinha e deletar essas aqui, adicionar as suas próprias tarefas, adicionar os conteúdos que você tem que estudar para esse idioma, e mudar as datas aqui, tá? O legal desse dashboard aqui, essa é a versão gratuita, lembrando, o legal desse dashboard aqui é que você pode usar ele para estudo autônomo, então você monta o seu plano, ou se baseia em algum plano que você encontrou, algum programa de estudos, ou você pode seguir um programa que você está pagando, um curso que você tem, e aí você tem tarefas específicas, você pode trocar aqui, né, os nomes dessas tarefas, os nomes do planejamento, os nomes aqui dos conteúdos, e usar como um seu planejamento para esse curso que você já está seguindo aí. O que é que eu coloquei na versão que é paga, aqui também vai ter link aqui embaixo para vocês. Vamos entrar nela agora. A versão paga, primeiro que ela não é só um dashboard de idioma, que você vai precisar ficar duplicando toda vez que você estiver colocando um idioma diferente. Ela é um dashboard completo, em que você vai poder simplesmente clicar aqui no botão novo, e aí ele vai ir criando os seus idiomas. Eu botei alguns aqui de exemplos, tá? Você provavelmente vai deletar esses aqui, criar o seu, ou deixar só inglês, ou só japonês, ou só francês, não sei o que você está estudando aí. Você vai poder trocar aqui. Esse template, ele é gamificado. Então, eu botei elementos de gamificação aqui, e eu coloquei um pré-plano que você pode seguir passo a passo para se desenvolver em um idioma. Então, deixa eu explicar isso aqui, tá? Ele é gamificado. Eu criei um mapinha aqui, é puramente ilustrativo. Eu achei que seria legal desenhar, eu desenhei o mapinha, e aí eu coloquei como é que seria a jornada aqui dos níveis, até você atingir a fluência nos níveis 4 e 5 aqui. Tem uma explicaçãozinha aqui de como é que funcionam os níveis. Eu dividi em nível pedra, bronze, prata, ouro, cristal e diamante. E um template aqui pré-pronto. Então, toda vez que você quiser criar um idioma, qualquer botão que você apertar aqui ou aqui para criar um novo, ele já vai pegar como padrão esse template que está aqui, tá? Como é que funciona esse template? Ele é gamificado. Então, também, da mesma forma que eu falei antes, eu gosto de usar esses toggles aqui, né? Então, vocês têm aqui o de conteúdo, e os outros são em toggles também, porque se você tiver uma tela menor na tela do seu celular, você pode só ir abrindo e fechando esses traquinhos aqui para funcionar. Esses primeiros são basicamente o que eu já tenho lá na versão gratuita que eu tinha mostrado para vocês, tá? Com algumas pequenas modificações. Então, deixa eu abrir eles aqui. A gamificação está aqui embaixo, a gente vai chegar nela. Aguardem, aguardem, que ficou muito bacana. Então, funciona da mesma forma que eu expliquei para vocês lá, tá? Eu vou explicar já já um pouquinho sobre esses dois aqui, que estão vazios. Então, você também tem uma parte de recursos aqui. Essa parte de recursos, eu tinha falado no primeiro vídeo lá atrás, isso aqui virou uma função paga aqui nesse dashboard, em que agora as tarefas, elas têm uma ligação com o seu mapinha aqui, tá? Então, você pode ver que aqui eu só tenho calendário, só a visualização de calendário, porque a visualização de tarefas, ela está em outro lugar, está na parte gamificada, que é o que eu vou mostrar. Mas aí funciona da mesma forma, eu posso inserir aqui, ó, qualquer tarefa e preencher tudo certinho e vai ficar aqui. Os recursos, aqui eu botei alguns recursos base, que vocês vão ver quando eu mostrar a parte gamificada, em alguns instantes, mas aqui você também pode colocar os seus próprios recursos. Então, você achou um livro bacana, um artigo, um material de estudo, de verbos, de adverbos, de adjetivos, desse idioma que você está estudando, você pode vir aqui e colocar. E também isso aqui funciona muito bem se você usa muito Notion no navegador, na internet, ou se você salva muito o link no Notion pelo celular, no Chrome tem uma extensão própria que faz isso, no celular se você botar em compartilhar, tem a opção de salvar para o Notion, aí você pode escolher qual é a base de dados que você vai usar e você pode salvar direto aquele link na base de dados. Então, já vai acumulando aqui sem você precisar vir aqui, clicar no mais e adicionar as coisas, né? Já por essas extensões, ele adiciona direto aqui. E esses recursos estão ligados com as tarefas que estão aqui na parte de gamificado. Então, ó, a gamificação está aqui, estão seus níveis, você vai passar pelo nível 0, vai chegar até o nível 5 de fluência e eu tenho as tarefas prontas aqui para você atingir esses níveis aí, tá? Então, eu tenho o começo aqui porque depois vai ser tudo repetição de estudo aqui até você alcançar um nível de fluência lá em cima. Então, aqui, ó, ele vai passar por algumas tarefas que estão relacionadas com esse nível aqui. Qual é o seu nível, né? Esses níveis eu fiz com base no método de imersão em massa, método refold, você pode procurar aí na internet refold e aí eles têm um site que eles mostram basicamente um passo a passo. Não é gamificado, eu coloquei a gamificação, mas aí eu gostei muito do método deles, dei umas adaptadas, dei umas forças adaptadas ali para o que eu queria, mas aí usei esse método de imersão em massa que eles adaptaram para chamar de refold e eu adaptei para fazer o meu sistema lá em gamificado aqui. Então, aqui ele está com um diagrama para você ver qual é o nível que você está. Você começa no nível zero, já escolheu o idioma? Se sim, beleza, você passa aqui. Já definiu seus objetivos? Se não, você continua no nível zero. Aí, quando você definir seus objetivos, ó, o sim, aí você vai para o nível 1 e aí você vai passando por aqui. Então, tem todo o diagramazinho aqui para você olhar. Tá em inglês? Mas são frases simples, então você consegue traduzir tranquilamente. É bom que você já pratica. Se você não souber inglês, você já está aí praticando um pouquinho. E aqui dá para você ver qual é o seu nível e basicamente são as milestones, né? São os alcances, as coisas que você tem que chegar para poder ir passando de nível aqui. Você vai passando por essas coisas aqui e aqui eu tenho um um roadmap, né? Realmente um guia de como você fazer. E alguns são bem simples, por exemplo, qual é o idioma? Você só vai escolher o idioma, então ele está meio que vaziozinho aqui. Mas alguns, eles são, eles têm templates dentro deles. Então, você, por exemplo, aqui no que é fluência, tem só um templatezinho simples para você digitar ali o que é fluência para você, o que você acha que é fluência. Aqui no porquê o seu idioma, também, mesma coisa, tem um espacinho para você colocar o porquê desse idioma que você está estudando aqui. E aí, ó, é por isso que esse aqui está vazio, porque o que é que eu acho legal fazer? Você vai vir aqui, você vai transformar isso aqui, ó, num bloco cincado e aí você vai copiar aqui isso e aí vai deletar esse pedacinho aqui e em vez desse pedacinho, você vai colocar esse bloco cincado e aí você tem tudo sincronizado entre todas as partes do seu jogo. A mesma coisa com os objetivos, tem um pedacinho aqui, ó, que é definir objetivos, você pode fazer a mesma coisa. Eu vou tirar porque eu quero botar o template bem enxuto para vocês. Ups, não era para valetar, era só para desincronizar, pronto. Para deixar o template bem enxuto para vocês. E aí, ó, esse aqui também é simples, mas deixa eu mostrar um mais complexo. Esse definiu objetivos. Então, ó, eu tenho outras partes aqui. Então, eu vou ter guias, sabe, e aí eu faço perguntas e dou um espacinho para você discorrer sobre aquela pergunta. Dou um guia, às vezes, com checklists para você saber o que fazer para você definir o objetivo, para você escolher sua fonte de estudo, para você escolher qual é o seu recurso de estudo fonético, de estudo de escrita, para você saber como ajustar um caderno. Aliás, se você não quiser usar o caderno físico, você pode usar um caderno físico ou uma planilha no Excel. Se você quiser usar o Notion, eu já pré-preparei, pré-preparei, aqui um caderninho nos seus recursos que você pode usar para inserir os vocabulários, frases, tudo o que você aprende aqui. Bom, conforme você for fazendo aqui, você vai colocar a data aqui. Quando você colocar a data aqui, as coisas vão aparecendo aqui no calendário, tá? Por exemplo, deixa eu botar aqui esse, a data de hoje. Vamos dizer que seja hoje que você vai definir e aí, ó, apareceu aqui. Então, vai aparecendo lá. E aqui você vai ter o esquema. E aqui, ó, tem o Estudar lição 1. Então, aqui você vai adicionando as próximas lições. Isso aqui é tudo a preparação, do nível 0 até o nível 1, que é basicamente preparação, planejamento, você se familiarizando com como é esse idioma. Principalmente se é um idioma totalmente novo. Por exemplo, mandarim, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Você pode se acostumando com como esse idioma funciona, que é melhor do que você pegar um livro de cara e ficar, mas por que isso? Aqui eu vou passando, por exemplo, pela parte fonética, pela parte de escrita, se tem um alfabeto próprio, que nem é o caso do japonês, do grego, do coreano, do russo. Se tiver um alfabeto próprio, eu vou dando aqui o passo a passo para você se adaptar a isso antes de você fazer o seu planejamento, antes de você iniciar seus estudos para você já ir preparado, com a sua mentalidade preparada para encarar aquele idioma. Então, que nem eu mostrei aqui, defini objetivos e aí tem todo um esquemazinho. Alguns são bem longuinhos, tipo esse, que tem vários passos, tem checklist, tem parte para você escrever, para você saber o que pesquisar, tem dicas, tem até um exemplo aqui do objetivo que eu montei para você ver. Ah, é assim que fica no final, beleza, deixa eu tentar o meu agora, aí você volta aqui em cima e faz o seu. Então, vou ter até um exemplo aqui embaixo. Então, eles têm aí esses passos a passos aqui em todos eles e tem aqui o estudar uma lição, onde eu tenho também um pedacinho em que ele mostra como estudar uma lição, como criar a rotina de estudos, o que é ideal ter nesse formato que eu estudo, se você estiver interessado, vai estar aqui todo descrito, tem um texto bem longuinho aqui que tem com vários pedacinhos para você poder usar e copiar. E esse pedacinho específico da lição aqui, ele, se eu clicar aqui, ele leva para a página de rotina de estudos, que é um recurso no nosso, na nossa lista de recursos aqui também. Então, você entrar aqui dentro e vai ter tudo destrinchadozinho, como é a rotina de estudo, como você estuda uma lição de um livro que você escolheu, qual é o passo a passo para você tirar o máximo daquilo e aprender de forma eficiente. E aí, passa por tudo isso aqui. Então, depois disso aqui, você toda vez, se for criar, você vai criar aqui a lição. Então, estudar a lição, termina a lição, vou clicar aqui para estudar a lição 2. Então, vou clicar aqui, e aí, ele já adicionou aqui em cima e quando você for botando as datas, ele vai ficando mais certinho aqui. Pronto, então, isso aqui vai virar estudar a lição 2, por exemplo, e aí vai estar aqui. E aí, quando você for colocando, ele já vem aqui com o caderno para você colocar os vocabulários, frases que você for criando, coisa que você for aprendendo, e a rotina para você usar de referência como estudar a lição. Você pode usar aqui essa rotinazinha de referência, mas você pode também vir aqui e adicionar outros recursos que você achou. Estou estudando uma lição que está falando principalmente sobre viagem. Então, tem vocabulário de viagem e tudo isso. E eu achei um vídeo muito legal sobre isso que eu vou escutar, vou treinar com esse vídeo. Você pode colocar na sua lista de recursos, vai aparecer aqui, você linka com esse material aqui. Então, você pode fazer um pré-planejamento e aí, quando você for estudar, já está todos os seus recursos aqui prontos para você. Então, é assim que está funcionando. Está todo gamificado, então, conforme você for marcando, ele vai ir subindo, subindo, subindo. Deixa eu marcar todos aqui do nível zero. Aí, pronto, fechou. Nível zero, significa que agora você está no nível um. Vem para cá. Tá, 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 tá. Tá indo tudo certo. E aí, do nível dois, é onde você começa a estudar lições, estudar conteúdo propriamente. E aí, o que diferencia o nível dois do três e do quatro é que, vamos voltar lá para o qual é o meu nível. Aqui. Pronto, são os passos aqui. Então, você vai sempre estar referenciando esse diagrama aqui no nível dois. Então, o ideal é você saber, eu coloquei aqui 500 palavras, mas você pode pesquisar no seu idioma. Tem uma coisa que é a quantidade média de palavras que você precisa para saber, por exemplo, 50% do idioma. Então, acho que eu coloquei esse 500 porque foi um valor médio que eu achei, mas tem idiomas em que se você souber 200 a 300 palavras mais comuns, as palavras mais comuns daquele idioma, você já consegue se comunicar ou, tipo, ler e entender 50% do material. Então, tem esses numerozinhos mágicos que você pode colocar aqui. Eu gosto da ideia de 500 porque deixa você com um pouco mais de confiança para se comunicar. E aí, você passa para o nível três. Então, é isso, você vai estar sempre referenciando aqui e aí, é aí que vai vir, né? Você vai estudar lição 1, estudar material tal. Então, é por isso que não tem os outros níveis aqui porque esse aqui você vai criando a depender do seu livro de estudo, do material que você está estudando. E vai ter o link também se vocês quiserem adquirir a versão completa com o guia de estudos, com todos os recursos integrados e com o sistema gamificado de como estudar um idioma que eu chamei aqui de LENC, o jogo da linguagem. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sei que esse vídeo ficou longo. Muito obrigada se você ficou aqui até o final. Se você ficou até o final, deixa o like aqui para me ajudar a manter esses vídeos saindo para vocês e esses templates saindo. Nesse, você fez a melhor adaptação que eu podia. e coloquei também uma versão gratuita caso você não consiga adquirir a versão paga. Se você conseguir, ótimo. Você apoia muito o meu trabalho para você conseguir você adquirir algum dos meus produtos. Mas se não conseguir, pode usar as versões gratuitas. O que eu disponibilizo de forma gratuita vai ficar sempre de forma gratuita, tá? Se eu disponibilizar alguma versão paga dele, a versão gratuita vai continuar sendo disponibilizada gratuitamente. Eu não vou eliminar ela, tá certo? É só uma versão nova, uma atualização, um update, um melhoramento que aí eu disponibilizei de forma paga porque dá trabalho às vezes criar essas coisas e aí eu preciso de uma compensação para poder continuar mantendo isso aí. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Teve alguma coisa que não ficou clara? Tem alguma sugestão? Se vocês tiverem sugestão, eu sempre vou estar melhorando. Se você adquirir o template pago também, você pode colocar a sugestão que eu posso melhorar. E se você adquirir, você vai receber as atualizações, tá? Então, qualquer template meu que você adquiriu de forma paga, você vai adquirir as atualizações que eu eventualmente chegar a colocar nelas. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, mantenha-se criativo. Tchau!